Sábado, 13 de junho, venha reviver toda a magia das noites que agitaram a Barra Sul. Na pista, D.D. Anderson, Celso e Cabelito, relembrando os clássicos que marcaram o melhor da noite. No pátio, banda, os chefes. Informações e reservas 4799782934. Ingressos antecipados no ticket.com.br. Sábado, 13 de junho, uma noite na Barra Sul, no Savannah Garden.